Oi, gente! Bem-vindo aqui mais uma vez. Voltei aqui para mostrar para vocês as minhas preciosidades, ou melhor, algumas delas. Hoje eu quero mostrar para vocês essas. São as pelóricas, as que têm uma pequena mutação, né? Tem essas conhecidas como as dos lábios grandes e tem as outras que dão mutação nas pétalas. Está vendo? Coisa mais preciosa. Isso simplesmente significa que aconteceu essa mutação com elas e aqui, nesse caso, dessa aqui, as pétalas tentam simular o formato dos lábios. Olha isso, gente! Parece que tem dentinhos aqui. Meu Deus! Olha só essa coisinha aqui, coisa mais fofa! Estou apaixonada por ela. Resolvi vir aqui mostrar elas porque essa mesmo está com a floração já passando, ó, cansadinha. Mas esse botão aqui, essa florzinha aqui abriu, tem dois dias, eu acho. E elas me encantam, simplesmente me encantam. Não posso ver, fico louca! Olha, aí eu tenho essa também. Aqui já é o contrário. Aqui significa que os lábios delas tentam simular, né, o formato das pétalas. Às vezes fica assim e tem umas outras também que eu já vi que ficam totalmente sem esse formato aqui, independente. Fica bem mais arredondada. Mas eu gosto mais dessas assim. São xodó, uma mais linda que a outra. E vocês, né, quem já passou aqui, já reparou que flor pra mim nunca é suficiente. Eu tô sempre muito, muito, assim, apaixonada. Eu vou aqui, vou ali, vejo uma, vejo outra e acabo trazendo ela pra casa, gente. É uma perdição, viu? Mas olha isso, é uma perdição boa. Olha, coisa mais linda. Essa também tentou as pétalas simular os lábios. Coisa mais fofa. E ela ainda tá com a floração cheia. Olha isso. Coisa mais linda. Não consigo. Eu tenho desculpa mesmo pra trazer pra casa porque, gente, como que eu vou ver e fingir que não vi? Deixar pra trás. Tá parecendo meio roxo na câmera, mas não é. É assim. Acho que essa tá mais real, esse shot, assim. Porque não é roxo. Não sei porque que tá parecendo com essa coloração. E olha essa, gente. Oh, meu Deus. Essa já, também, as pétalas tentou simular o formatinho do lábio. Dá pra ver perfeitamente. Tem até essa partezinha do meio aqui na pétala. Olha. Super linda. Super fofa. Ai, eu me sinto tão orgulhosa quando eu acho essas coisas lindas assim, sabe? E olha, essa, o lábio já é, é, tentou, né, pegar o formato da pétala. Gente, tão apaixonada, tão apaixonada. Ela é branquinha e tem essas pintinhas bem meiga ver nos lábios. Olha isso. Como que eu não aguento? E essa coitada, foi replantar ela aí, tive um problema, sabe? As raízes da planta morreu e eu tô tentando agora reviver ela, mas é aquilo, né? A flor é tão linda, tão linda, tão linda e eu sou tão apaixonada com ela. Gente, joga fora porque se eu posso pôr num pote de água, não é isso? Isso é pra vocês, é o tamanho do vício. Olha só. Essa coisa linda. Eu comprei ela em floração quando eu tirei. Eu tiro essas fotinhos, gente, pra... pra mim não esquecer qual flor que é, porque eu realmente, eu me perco. Caiu as flores, elas ficam todas iguais, né? As falernopes mesmo. E essa princesa tá com o Spike. Olha isso. Coisa mais linda. Quando ela tiver em floração, eu trago ela aqui pra vocês verem, porque... Essa bichinha é tão maravilhosa que tem que compartilhar. Não tem como não compartilhar, não. Viu? E é isso. Tem o S aqui também, olha. Ela tá sem flor, tá só nos botões. Gente, é de Pará Quarteirão. Uma das que eu... Assim, ela é a mistura das duas coisas que eu amo. Ela é... Tem um contorninho, assim, sabe? Do lado de fora da pétala. E ela é pelórica. Então, junto às duas coisas que eu mais amo, eu vou procurar uma foto dela e colocar no final do vídeo pra vocês verem. Eu tenho certeza que vocês vão me entender por que ela é tão maravilhosa. Porque realmente é de... Quebradeira, gritaria no barraco mesmo. De tão linda que a bichinha é. Então é isso. Vou ficando por aqui, tá? Tô adorando isso, gente. Isso é novidade pra mim estar aqui, trazendo essas maravilhas aqui pra quem quiser ver. E eu fico muito feliz quando eu checo, né? E vejo que alguém, uma pessoa ou outra, olhou e tal. E é isso. Seja bem-vindo aqui. E vamos que vamos! E vamos lá.